Calcinha Preta Inicialmente é um impacto muito grande, Calcinha Preta Mas hoje em dia é a coisa mais tradicional e mais popular no Brasil Aí foi quando o empresário me ligou lá de Aracaju Eu tinha uma música no Forró Maior que o nome era Calcinha Preta A música era mais ou menos assim Fazendo compras um dia eu perdi minha alegria Novamente entristeci Quando num dado momento Entrei num departamento Que vendia lingerie Quer dizer, o nome dessa música era Calcinha Preta, o refrão é Calcinha Preta De lá é cretão bonita Minha alma ficava aflita Quando olhava pra você O Gilto, na época, que era empresário de banda baile lá em Sergipe, Aracaju Ligou pra mim Natinho, vamos formar uma banda em cima dessa tua música Que tava estourado lá com o Forró Maior Já no segundo disco do Forró Maior, volume 2 E aí lançamos, eu fiz o repertório Gravamos Calcinha Preta E foi outro estouro, hoje é uma referência no Forró Mundial Então assim, é muita história O que é isso? Abertura Qual a versão do nome oficial da calcinha preta? Foi um colecionador de calcinhas? Foi por causa do Natinho da Ginga? Bom, isso a gente não tem como ter certeza. O que importa é que foi a partir disto que estava prestes a nascer o maior fenômeno do forró moderno. A calcinha preta. Olá, eu sou o Dallison Rodrigues. Para você que não me conhece, não me conhecia ainda, chegou aqui neste canal, se inscreve, tá bom? E se você está assistindo, não é inscrito, se inscreve também, que é muito bom, ajuda muito a gente a sempre manter um conteúdo legal aqui, tá bom? Siga minhas redes sociais que estão aqui aparecendo. E vamos embarcar neste universo. A história de sucesso da calcinha preta. Vou frisar isso. A história de sucesso, tá bom? Estou aqui para contar os fatos sucesso da calcinha preta. Como ela chegou neste sucesso. E o que aconteceu com todo esse sucesso, tá bom? A calcinha, como toda banda de forró, começou fazendo o que se vendia na época, né? Para poder entrar no mercado e se encaixar com os concorrentes. Ou seja, ela fazia o forró no estilo da época. E em seu primeiro ano de vida, a calcinha lança um sucesso que marcou a banda até hoje. Onde o sonho mora. Música Essa música foi número 1 na rádio do Norte e Nordeste, todo mundo só queria ouvir essa música da Calciã Preta. Que banda é essa? Que música é essa? Meu Deus do céu! A banda foi seguindo, lançou seu segundo CD, também muito bem aceito pelo público e pela crítica. A banda lança o seu terceiro CD. No terceiro CD a banda vendeu de cara 250 mil cópias. De cara que eu digo assim, ao lançamento. Poco que depois, ao passar dos anos, a banda já deve ter vendido mais de 500 mil, algo assim. Mas eu sei que vendeu pra caramba. A banda tava boa, era sucesso no Nordeste, com algumas músicas até muito conhecidas já. Mas faltava algum diferencial, algo além, sabe? Algo que impactasse mesmo assim. Beleza, o nome da banda impactava. Legal, o show da banda impactava. Foi então que o empresário um dia, ele ouviu um rapaz cantando sertanejo. Pera, mas Daz, o que que sertanejo tem a ver com forró? Como assim sertanejo tem a ver com forró? O que que tem a ver? Pois é, o cara ouviu e foi lá atrás desse cara que tava cantando sertanejo, né? Aí ele achou esse cara lá na banda panela de barro. E esse cara, ele cantava com outra peça fundamental, que já já vocês vão saber quem é. E aí o cara chegou pra esse cara que cantava sertanejo e falou assim, né? Ei, velho, bota o tu, tu quer ir cantar aí na minha banda ali? Calcinha preta? Aí o cara respondeu, né? Com certeza. Mas tu vai mesmo, mas tu? Com certeza. Mas tu vai entrar, tu não vai sair não, né? Com certeza. Ah, foi embora então. Vamos embora. Aí, pei. Tome na sua cara esse lacre aqui, ó. E esse aqui, ó. Ah! Volume 4, a entrada do Daniel Diao pra banda Calcinha Preta. Naquela época, o sertanejo, ele tava em alta, assim, muito, 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 cara. O Zezé de Camargo, o Leonardo, esses caras, eles dominavam o Brasil, assim, sabe? Era uma explosão, assim, uma fé. O Zezé de Camargo, cada CD que lançava, já era uma obra. Assim, era uma coisa magnífica, né? Até hoje, o Zezé de Camargo faz sucesso como sempre fez. O Zezé de Camargo nunca vai parar de fazer sucesso, nunca. Pois é, esse CD, Volume 4, também trouxe outros hits sensacionais que marcam a banda até hoje. Eu sou apaixonado por vaguejado e mulher. Onde tem calcinha preta, a moçada é só filé. E aí, após isso, a banda já começou a se apresentar em programas nacionais. Amigo, nacionais, programas populares nacionais. Mostrando a capacidade e potencial do empresário Gilton Andrade. De ir atrás do negócio e ao vai ser assim, tome e vamos embora. Com o grupo, primeira vez no programa Raul Gil, aquele forró, Calcinha Preta! Aplausos 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 E aí, vem o volume 5, mais um CD ao vivo da Calcinha Preta. E este CD apresentou para a gente ela, a linda Paulinha Abelha. Como eu entrei na Calcinha, foi em 1999 e eu fui convidada um ano antes por Gilton e Jairo, que era o tecladista. Eu não aceitei porque eu tinha a minha banda. Depois de um ano, houve o convite do mesmo, que era o tecladista e também tinha um compositor chamado Silvio, que dormiu em minha casa em Simão Dias. Aí comentou que Calcinha Preta estava precisando de uma vocalista. Como eu estava à disposição, eu cheguei e liguei para Gilton Andrade e ele marcou para eu ir conhecer a banda. Porque eu já conhecia Gilton e já conhecia a ex-esposa dele na época. Que não convém o caso eu falar aqui. Mas foi através do tecladista Jairo. Aí Daniel também deu a maior força que Daniel Dial já estava na Calcinha. Foi assim. Não, eu errei o meu. Não foi em 99 não, foi em 98. Olha aí, a Calcinha já está começando a ficar preta. Já está começando a ter os nomes assim que... Hum, Daniel, Paulinho. Eu conheço, eu sei que é isso aí. Está vendo? Ela está começando a se situar, né? A banda já está começando a ganhar aquela cara de que... Hum, está chegando. Está chegando naquela formação que a gente conhecia. O sucesso da Calcinha já era grande. Já era muito grande. A banda já se apresentava em programa nacional. A banda ia para tudo que era lugar. Rapaz, era assim, cara. Calcinha preta era a Calcinha preta. Calcinha preta, galera! Calcinha preta, não quero perder. Eu vi no ano que eu nasceu. A Calcinha preta já me conquistou. Que me ama, que me ama, que me ama, me deseja. Quem fizer amor comigo, leva a Calcinha preta. Quem me ama, que me ama, que me ama, me deseja. Quem fizer amor comigo, leva a Calcinha preta. Mas foi o sexto CD que deu início à Era Calcinha Preta. A dona do Nordeste. A dona do Nordeste. Muitos são os nomes que fizeram a Calcinha preta ser o que ela é. Claro, a gente sabe disso. Mas o boom, o estouro nacional, se deve a três nomes. Um, Gilton Andrade, o empresário. Dois, Daniel Dial, o intérprete. Três, Christian Lima, o criador da obra-prima. Cobertor. A música é responsável por mudar toda a história da Calcinha preta. Toda a trajetória da Calcinha preta. E elevou a banda ao nível nacional. Todo mundo conhecia a Calcinha preta. A música é responsável por mudar toda a história da Calcinha preta. A música é responsável por mudar toda a história da Calcinha preta. Com esse CD, com essa música, a Calcinha agora tinha uma missão. A partir dali, todo CD que viesse à frente tinha que ser melhor que o anterior. E acredite, foi. No volume 6 entrou a Silvânia. Mas a Silvânia não é... Vocês conhecem a Silvânia, né? Vocês sabem que a Silvânia não é tipo assim... Ei, bora! Bora! Não, não foi assim que aconteceu. O Gilton foi chamar a Silvânia, né? Chegou para a Silvânia. Foi exatamente assim que eu estou contendo. Chegou lá na Silvânia e falou assim, né? Ei, Silvânia! Silvânia! Ei! Vem cá, querido. Por que ela está na minha banda? Calcinha preta? A banda aí... Está fazendo um show aí por aí. Já ouviu falar já? Bora para a Calcinha preta? Eu? Ela não vai não. Ô, mas... Oxi, oxi... Mas por que, Oxi? Por que você não vai? É porque eu estou com a minha banda. Galope. Aí você sabe que a calcinha... Calcinha preta, ela tem uma maldição. Você já ouviu falar da maldição da Calcinha preta? Não? Você nunca ouviu falar disso? Vou lhe contar o que é a maldição da Calcinha preta. Se não for na Calcinha preta, não dá certo. Não deu certo para a Silvânia. Aí a Silvânia ligou para o Gilton, né? Ele ligou e falou assim... Mas, Gilton, me diga o que vai dar certo ainda. O esquema está de pé. Aí é lógico que o Gilton ia dispensar, né? Aí deu certo. Nos 49 minutos do terceiro tempo, a Silvânia entra e grava uma musicazinha lá no volume 6. Ela entrou no ano 2000 e foi através também do convite de Gilton Andrade. Ligou para o Orelhão, em frente à casa dela, no condomínio que ela morava lá em Salvador. E ela veio para a banda em julho de 2000. Através disso, né? O Gilton chamou... Aí ela era comadre do saxofonista, que chamava Carlos. Carlos do sax. Aí Carlos foi quem indicou que na época só tinha eu e Jennifer. Precisava de uma mulher para cantar agudo. Como ela já tinha feito parte do Raio da Celebrina, né? Aí foi o maior sucesso o Raio da Celebrina. Ela estava em Salvador. Tinha passado 5 anos numa banda. Agora me fugiu a memória o nome. Aí o Gilton chegou e fez esse convite para ela. No ano 2000. Mas ainda faltava um. Qual a curiosidade que ninguém sabe aqui? O Gilton, ele chamou uma das irmãs do Raio Neto para cantar na banda. E aí ela não deu certo não para ela ir. Ela não foi. Aí beleza. Aí ele acabou chamando o Neto. Neto que já tinha cantado na cavalo de pau. Já estava construindo seu nome no meio do forró. Chamou o Neto. E aí Neto, bora cabido, bora cantar na banda. Simbora. Na hora. Aí pá. Olha aí a calcinha preta aí. Olha aí. Já tinha Daniel, já tinha Silvânia, já tinha Paulinha. Já tinha o Neto. Já tinha também a Jade. Jade foi que já era a cara da calcinha. Ela estava na calcinha há muito tempo. Rapaz, tem tanta versão desse volume 6. É tanta troca de cantor. É sai, cantor, volta, cantor, grava aqui. Não, não, tira a gravação desse. Essa música, essa música não vai. Pra CDP ter tanta versão aqui, eu vou falar só da versão que a gente conhece. Que é aquela que é mais conhecida, sabe? Que é aquela que eu já falei. Que tem a Jennifer, o Daniel, assim, blá blá blá. Enfim, né? São só os cinco cantores. Pronto, essa é a formação do volume 6. Tá formada a calcinha preta. Agora vamos tacar o pau mesmo. Agora a banda vai ser a banda. Cadê a Daniel? Gente, cadê Daniel? Cadê Daniel? 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 Oi, Gilton, boa tarde. Você pode ouvir isso aqui, por favor? Que é isso aqui, pelo amor de Deus. Você é a lua e eu sou o sol. Espero por Deus do céu. O Egríncio veio pra ficar. Essa banda seduziu. Chegou a moçada. E agora, Jesus? O que eu faço da minha vida? Cadê meu cantor? Pois é, Daniel começou um projeto, o Filé do Brasil. Mas não deu certo, mas voltou pra calcinha. Não passou nem muito tempo. Voltou até porque gravou o volume 7. Mas ainda não tava completa. Porque Daniel voltando, ele também incentivou o cara a entrar na calcinha preta. O último certo alguém. A peça fundamental pra maior formação de cantores de forró de todos os tempos. Exatamente. Era hora de entrar na calcinha preta, o Berg Rabebo. Eu queria apresentar a vocês aqui, o mais novo integrante da calcinha preta. Meu amigo Berg Rabebo. E aí, galera? E aí, Daniel? Beleza, gente? É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Agora na minha nova família, tá certo? Um super beijão em nome de toda a família Calcinha Preta. E agora vamos de forró. Não é isso? Simbora! E pá! Volume 7. No volume 7, o hino criado pelo Marquinhos Maraial veio à tona. Tudo de novo. O Berg coloca a voz no seu primeiro sucesso na banda. E Silvânia dá a voz ao seu grande primeiro sucesso na sua carreira. Aí lança o volume 7. E é lógico, um CD massa desse. A gente teve o volume 6. É tanto sucesso que a gente merece uma gravação ao vivo disso tudo, né? Com os maiores sucessos desses dois CDs. Então eu tava prestes a ver aí o volume 8. Volume 8 ao vivo, mas também com música inédita. Pera aí. Meu Deus, cadê o Daniel? Rapaz, cadê o Daniel? Saiu de novo. De novo. De novo o Daniel saiu. Aí ponto. Mas dessa vez não teve jeito. Quando o volume 8 chegou foi pra aniquilar a concorrência. O volume 8, além de trazer as músicas já consagradas naquela época, né? Cobertor, relô e tal. Ele trouxe o hino da calcinha preta. Que o Brasil todinho conhece. E o vento levou. Não me deixe nesta solidão. Você não sabe o que você é para mim. Você quer mais hino? Gostome! Algumas vezes penso e tento te esquecer, mas eu te quero, porque eu amo você. Não, não me deixe agora, porque existe amor. Não agora, amor, meu amor. Você está longe, longe, eu vou te buscar, te buscar. Sucesso! Estou me indo e voltando. Vem, vem meu amor. Diz que sim, que esse amor não vai definir. Vem, sobe, sobe. Ai, 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 que passe nessa hora. Se você não sei o que fazer, todo dia eu sonho com você. Ai, dá uma solução. Ai, dá uma solução. Vem, então, amor, na minha vida. Não dá pra te esquecer, eu não consigo. Amor, amor, na minha vida. Eu vivo esperando a sua volta. Amor, amor, na minha vida. Eu vivo esperando a sua volta. Me diz agora o que que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca você chega no fim Agora esse CD tem um negócio meio complicado A história da Jennifer Após 7 anos de calcinha preta O amigo 7 anos 7 anos 7 anos é muito tempo Após 7 anos de calcinha preta A Jennifer sai da calcinha preta E com a saída dela A volta do Daniel de Al Pra surpresa de muita gente Agora sim Era oficial A maior formação de todos os tempos Da calcinha preta Tava ali Rayad Neto Paulinha Abelha Silvani Aquino Bergui Rabelo E Daniel de Al E pra maior formação De todos os tempos Só podia, é claro Um dos maiores CDs De todos os tempos Calcinha preta Volume 10 A gente se vê lá Adivinha quem chegou aqui Pra alegrar seu coração Quero te ver na multidão Vai ser a maior curtição Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Só gosto de mulher queijo De preferência safada Que usa calcinha preta Na bunda toda empiada Sou a mulher A que você procurava Eu gosto de dar carinho Gosto de ser publicada Gosto de beijar na boca Gosto de ser paquerada Vou tirar minha calcinha Porque hoje estou carada Ali já tava claro A calcinha preta Era a maior banda Ela precisava deixar claro isso Pro mercado Chegou a hora da banda gravar O seu primeiro DVD A primeira banda de forró Na história A gravar um DVD E onde seria? Claro Salvador Na Bahia Um dos maiores palcos Do forró No mundo E aí Onde seria? Se inscreva no canal 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 E mais muitas bandas Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí